Atenção moradores de Varginha, a partir de hoje o uso de máscaras em locais abertos deixa de ser obrigatório na cidade. Ontem eu mostrei no Balanço Geral que o governo de Minas já tinha recomendado o uso facultativo da proteção, mas cabe a cada prefeitura decidir pela liberação ou não. Com isso o prefeito de Varginha, Verde Lúcio Melo, assinou ontem um novo decreto que permite que os moradores retirem as máscaras em locais abertos. A medida foi tomada pela queda de casos da Covid-19 e aumento na vacinação contra a doença. O uso das máscaras no transporte público em locais fechados, de uso coletivo e em eventos continua sendo recomendado. Vale ressaltar que quem tiver sintomas gripais deve continuar usando a proteção.